e aí mitos que acompanha o canal aqui é o mark no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como é que a gente recupera guias fechadas aí no google e no chrome você está com várias abas abertas por exemplo aqui estão abertas várias abertas aí e você quer recuperar essas guias fechadas acidentalmente guias fechadas sem querer se acabou fechando as guias todas do chrome e dos vídeos de tudo que tava acessar tudo tava aberto aí você precisa recuperar de uma vez ó pode ver que eu deixei várias aqui como demonstração do meu canal de histórias é do meu site deixei também dos meus outros canais de jogos canais de dicas que esse aqui é o meu canal principal de tutoriais é também deixei uma uma pinha aberta aqui no google com imagens ó bem bacana né imagens do meu dos meus outros canais do dicas enfim só pra gente demonstrar aqui com bastante coisa aberta aqui e também da canal da tweet que eu tenho aí do é que é o que eu tava mostrando aqui pra vocês beleza então digamos que tudo isso aqui tá aqui e eu vou fechar sem querer eu vou apertar no x você vai ver que vai fechar tudo uma vez e aí você vai essa parte meio desespero né então vamos lá vou apertar agora fica tá vendo clicou fechou pronto aí você nossa e agora como é que eu vou recuperar tudo há duas formas de fazer isso pessoal no histórico né mas aqui eu vou mostrar aqui é a melhor é a mais direta vai aqui no chrome de novo você vai abrir uma aba nova ele vai abrir aqui pra você uma nova guia você vai apertar a tecla ctrl shift mais t de uma vez as três tá ó e pronto cara olha só abriu tudo aqui meu tudo de novo tudo rodando liso beleza não tem nem complicação nenhuma vamos lá mostrar todos a história daqui o site tá aqui o meu canal tá aqui do marca live gamer dicas simples tutoriais marca tv tudo aqui ó da forma que estava então você não vai ter nenhum tipo de dificuldade beleza basta você apertar o contra como eu mostrei pra vocês ó mas 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 shift te mostrar aí mas ter tá até ali embaixo ó aqui ó contra mais shift mais ter essas teclas aqui mágicas vão fazer aí todas as abas voltarem salvar a vida de vocês aí comentem aí quem que realmente salvou a vida e que ajudou que eu acho bem legal quando vocês comentam isso aí que eu vejo aqui e poxa ainda bem que tinha essa solução né então é isso pessoal espero que tenha ajudado vocês convido vocês a serem membros do canal a gente tem agora abrir o botão seja membro aqui do canal que você pode contribuir aí canal ser membro e apoiar para a gente sempre manter a frequência dos vídeos é melhorar a qualidade também fazer mais vídeos aí você pode apoiar da forma que você achar melhor né tem aí algumas opções beleza veja vejam aí no canal tá eu seja membro o botão só clicar aí para você ver como você pode contribuir as vantagens e meu espero que tenha ajudado vocês eu quero agradecer a companhia atenção de todos e nos vemos numa próxima adeus